Fala pessoal, beleza? Tamo aqui no carregamentinho, hein? Se você tá doido e ainda tá pesado, vai ser nóis, hein? Ó! Será que tá pesado? Vou botar aí uns 25 toneladas aí, hein? Magnão, hein? Acelerar pro tal do Valência. Nossa senhora! Ficar longe aqui, então até me assusta. Se você tá doido, Portugal! Tudo de bom!